Tem novidades sobre o avanço das obras de duplicação da BR-470? Ah, não pode ser. Não acredito. Vamos lá conversar com o PC? Vamos, isso porque o DENIT anunciou mudanças de trânsito na rodovia e o nosso abençoado já anotou tudo e vai passar todas as informações pra gente. Né, PC? Ótimo dia pra você. É um dia acima do ótimo, né? Pra você, Gabi, Fernando, bom dia a todos. Olha só, em pouco tempo que nós estamos aqui aguardando pra entrar ao vivo a frase que eu mais ouvi de motoristas que estão passando por aqui é a seguinte tava na hora, tava na hora, tava mais do que na hora. Bom, olha só, agora pela manhã, por falar em hora, 8 horas da manhã a passagem inferior do viaduto da Fortaleza que no quilômetro 45 da BR-470 a passagem foi reaberta para o trânsito de veículos. Essa medida foi necessária, o viaduto ficou fechado, a passagem inferior ficou fechada na verdade por 60 dias aproximadamente. Essa medida foi necessária para a conclusão das obras desta estrutura. O viaduto, ele foi duplicado aqui no quilômetro 45 da rodovia pra justamente receber as duas novas pistas da duplicação da 470. Por isso, a passagem inferior precisou ficar fechada aí por aproximadamente 60 dias e vem mais mudanças por aí, segundo o DENIT. Com a reabertura desta passagem inferior, agora o DENIT promete outras mudanças, outras alterações estão previstas para os próximos dias. E uma delas, viu Fernando e Gabi, vai impactar diretamente a rotina de moradores da região, dos moradores da região do Belchior, aqueles que costumam utilizar a rua Bonifácio Reichen, ali do Belchior baixo, pra acessar a BR-470. Até sexta-feira, essa alteração vai ser implantada. O motorista que sai do Belchior e chega a 470, ele não vai mais poder cruzar. A gente tem imagens aí, inclusive, ele não vai mais poder cruzar a pista contrária pra seguir em direção ao litoral, a BR-101, por exemplo. Ele vai ter que seguir à direita, sentido Blumenau, e vir até aqui pra fazer o retorno aqui no viaduto da Fortaleza, onde nós estamos nesse momento. Do mesmo modo, o motorista que vem de Blumenau, que transita de Blumenau em direção a Gaspar, ele não vai mais lá no quilômetro 45, poder acessar a rua Bonifácio Reichen. Ele não vai mais poder cruzar a pista pra acessar a Bonifácio Reichen. Ele terá dois caminhos. Um deles é utilizar o viaduto, a passagem inferior aqui do viaduto da Fortaleza, ou andar um pouco mais e ir até o quilômetro 35 da rodovia lá em Gaspar pra fazer o retorno. Essa é uma das mudanças previstas, mudança que pode ocorrer até a próxima sexta-feira, lá na saída do Belchior Baixo, segundo o DENIT. Agora, pessoal, eu quero chamar a atenção para uma outra importante mudança. E ela diz respeito à passagem do túnel da rua Samuel Morse. Nós temos imagens aí do túnel, que é uma importante ligação dos bairros Fortaleza e Fidelis, Fortaleza Alta. O trânsito de veículos no túnel da rua Samuel Morse vai ser completamente interrompido a partir da próxima semana. Não vai passar mais ninguém por lá. O túnel, inclusive, será desativado, vai desaparecer para dar lugar a um novo viaduto que será construído no local. Essa mudança está prevista para a próxima semana. O superintendente do DENIT de Santa Catarina justifica essas alterações do trânsito aqui na região, do quilômetro 45 ao quilômetro 48, e fala que as mudanças são necessárias para o avanço das obras. Essas alterações são necessárias para seguir com a construção de novos viadutos e novas pistas na rodovia. É importante lembrarmos que a aplicação da BR-470 vive hoje um momento ímpar, o seu melhor semestre em termos de investimento na história. Foram aplicados mais de R$ 100 milhões nesses últimos 100 meses. Sabemos que isso resulta num grande transtorno ao tráfego, mas, diante das atuais frentes de trabalho e dos recursos disponíveis, temos certeza de que as alterações se darão em um curto prazo e vão permitir uma transformação da infraestrutura de Blumenau e toda a região. Esse, portanto, o superintendente do DENIT de Santa Catarina, as obras de duplicação da BR-470 depois de um longo atraso, interminável atraso, obras que começaram em 2013 e que deveriam ser concluídas até 2018, os 74 quilômetros da rodovia, lá de Navegantes até Indaial. Essa obra já era para estar pronta em 2018. Então, com esse atraso, agora as obras estão avançando, né? A boa notícia, como ele destacou, em 10 anos de obras, esse semestre agora registrou esse recorde de investimentos em seis meses, mais de R$ 100 milhões. foram aplicados aqui na duplicação da BR-470. E nós voltamos ao estúdio, com você, Fernando, com você, Gabi.